Boa noite pessoal, boa noite, boa noite, vamos logo, vamos começar nosso Zoom então de hoje, vamos falar sobre o MetaPower, esse programa topíssimo aí na do Terra, que agora a gente está com essa promoção, né, do, de comprar toda a linha do MetaPower e ganha um difusor volo, olha que sensacional, e eu vou falar um pouquinho sobre o, esse programa de uma forma bem rápida e objetiva, ensinando um pouquinho como usar ele, dando uma dica de uso, e isso que eu vou falar hoje está no site da do Terra, está no blog, é só entrar no doterra.com.br, recursos, você vai chegar no blog e aqui tem tudo o que a gente vai falar hoje, tá? Bem, bem resumido, bem simples, para a gente poder entender e poder usar o MetaPower de uma forma completa, né, tirando todo, todos os benefícios que esses produtos têm para dar para a gente. Então, ele traz um estilo de vida mais saudável e equilibrado, ele foi projetado para ajudar a manter a disposição e o bem-estar diários do nosso organismo, trabalhar o nosso metabolismo, né? Então, uma sugestão aqui de uso, pela manhã, tomar o MetaPower Fiber Up em jejum. Depois, durante o dia, 30 minutos antes do almoço, se vocês quiserem printar essa tela aqui, aí está falando bem, assim, objetivamente, como usar todos os produtos ao longo do dia. Então, durante o dia, 30 minutos antes do almoço, adicionar três gotas do óleo em 15 ml, no óleo, três gotas em água, ingerir, depois, 30 minutos depois do almoço, ingerir uma pastilha do MetaPower Pastilha. À noite, 30 minutos antes do jantar, três gotas do óleo em água, depois, 30 minutos depois do jantar, uma pastilha e, antes de dormir, tomar o Adventas, tá? Então, esse é um resuminho de como usar todos os produtos ao longo do dia. E aí, aqui, a gente fala um pouquinho de cada um, pra gente entender como cada um funciona, qual é a função de cada um, né? Então, o Fiber Up que a gente vai usar de manhã, em jejum, a gente, ele é um suplemento à base de fibras, né? Então, ele vai ajudar a trazer energia pro nosso dia, a manter o nível de açúcar no sangue, um bom nível de açúcar no sangue, ele ajuda no colesterol, ele ajuda na digestão, a gente ter uma digestão regular, ele mantém o nosso forte sistema imunológico, vai melhorar o nosso sistema imunológico, ele reduz a vontade de comer, ele vai reduzir também a absorção de carboidratos e ele vai regular a proporção ideal de gordura corporal, tá? Então, esse programa, ele ajuda o nosso metabolismo e ele vai, consequentemente, ajudar no emagrecimento também. E aqui, o mix de óleos, que ele é composto por toranja, limão ciliano, hortena pimenta, gengibre e casca de canela. Esse a gente vai tomar 30 minutos antes das refeições e depois a gente vai tomar as pastilhas, uma pastilha, depois 30 minutos após as refeições, tá? As pastilhas também, elas têm a mesma composição, né? Toranja, limão, hortena pimenta, gengibre e canela. Ele não tem adição de açúcar, nem de glúten, nem de adoçante artificial. E o Adventus? O Adventus, ele vai ajudar as nossas células a ficarem, continuarem jovens. Ele vai ajudar, ele evita que as nossas células envelheçam. Ele tem compostos ali, inclusive, como tá isto aqui, a vitamina B7, mas são vários compostos que vão ajudar no metabolismo e nas nossas células ficarem, continuarem jovens, inclusive na parte de colágeno também, né? Então, ele ajuda a promover o envelhecimento biológico saudável, melhora o tempo de vida com saúde. Isso que é importante, né? A gente poder ir envelhecendo com saúde. Melhora as funções cognitivas, oferece suporte à massa muscular magra e ao tecido conjuntivo e melhora a elasticidade e a firmeza da pele, que ele também tem, vai estimular o colágeno, né? Ele também tem os óleos essenciais que tem no óleo, tá? No mix de óleo. Ele vem nesses sachêzinhos, então é só misturar o pozinho que vem dentro desse sachê em 250, mais ou menos, ml de água e ingerir antes de dormir, tá bom? Então, esse aqui é o programa MetaPower, que tá aí disponível para todo mundo, para a gente poder ter um metabolismo mais saudável, as nossas células ficarem mais saudáveis também e a gente poder ter um sistema imunológico melhor. Então, eu vou parar aqui a gravação para quem quiser assistir, ser de uma forma bem rápida e resumida. Então, eu vou parar aqui a gravação.